Você vai conhecer agora a história de um menino que tinha um sonho, o de ser peão. Começou com uma carta sem endereço. Da arquibancada, Rodrigo assiste a uma montaria de perto pela primeira vez na festa do peão de boiadeiro em Barretos, interior de São Paulo. Mas a realização deste sonho começou há um ano, no sítio onde ele mora, em Vargem Alta, no interior do Espírito Santo. Fã de rodeios, o menino teve uma ideia ousada. Decidiu escrever uma carta, simples, mas que expressava o maior desejo. Quero ser peão de Barretos. Você aceita? Ele ainda desenhou dois quadros pequenos com as alternativas sim e não. O envelope foi entregue nos correios sem selo nem endereço. Uma funcionária abriu e chamou a mãe de Rodrigo. Ela pediu para... o que ela ia fazer com aquela carta? Aí fui e dei até para a minha cunhada. E aí ela entrou na internet, pegou o endereço e mandou. Deu certo. A carta chegou e quem leu ficou emocionado. É emocionante, tá? Você vê uma criança falar de Barretos tão longe, né? Rodrigo ganhou presentes e passagens para ele e a família conhecerem a maior festa de peão do Brasil. Peão de verdade o Rodrigo só vai conseguir ser daqui a 10 anos. Ele ainda é muito pequeno para desafiar o tom. Mas aqui em Barretos vai ter a chance de provar que tem força e principalmente coragem de peão. Rodrigo foi convidado para participar do rodeio de carneiros. Ele vai precisar se equilibrar em cima do animal até o final da arena, que dá mais ou menos uns 20 metros. Parece fácil, mas o carneiro é um animal forte e muito rápido. E o pequeno peão vai encarar o desafio. A mãe vai apoiar essa ideia? Vou apoiar, né? Seja o que Deus quiser. O batismo na arena foi um sucesso. Rodrigo conseguiu se classificar para a próxima etapa do rodeio e chega ainda mais perto da realização de seu sonho. Eu quero ser peão. Obrigado. 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 Obrigado.